Oi gente, aqui é a Ibi. Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus. E bom galera, estamos aqui para mais um episódio da nossa querida Trader Desafiando a Vida, sim. E Matheus, hoje nós estamos juntos, né? Sim, estamos juntos, galera. Por quê? Eu aqui, a Bibi ali. Ele no canal dele, eu no meu canal, ele também tá no meu canal, também tô no canal dele. E você tá com a espada de Dima, ficou mais forte, hein? Ah, mas você tem capacete, poxa. Mas não tá de Dima. Chora pra minha calça e minha bota de Dima, vai. E minha espadinha também. Tá da hora, tá bonitona. Bom Matheus, explica para os nossos inscritos o que a gente vai fazer hoje na nossa série. O que a gente vai fazer aqui? Galera, hoje a gente vai atrás de animais. Exatamente, nós vamos fazer a nossa fazendinha. Ah, Matheus, alguma pergunta? Vamos virar fazendeiro. Até a gente vai fazer plantação de lula, plantação de lula, essa ideia. Bom, onde que a gente vai fazer na nossa fazenda, Matheus? Não pensamos nisso. Comida a gente já tem aqui. Comida a gente já tem uma baita numa fazenda. Só precisa dos animais agora. Exatamente. Cara, tá crescendo muito rápido isso aqui. Tá, tá muito bom. Toda vez que a gente... Aliás, deixa eu pegar uma enxada aqui. E vamos já dormir, Matheus. Toda vez que a gente vai... Toda vez que a gente vai arrumar a fazendinha, esquece de arar o bagulho. Então vamos pegar uma enxada aqui. Acho que tá aqui, enxada. Se eu não me engano. Pega uma enxada. Porém, eu só vou fazer isso amanhã de manhã, sabia? Vai, eu já deitei já, eu já vou dormir, porque eu tô com sono. Bom, tá bom, Matheus, tá bom. É, só tem a gente no server, né? Bem de... Ah, peraí, peraí, que eu vou tomar um banho antes de dormir, tá bom? Caraca, vai tomar banho ainda? Sim, sim. Tomar banho. Meu Deus do céu. Hum, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava... Oi, eu tô me espiando. Pronto, pronto, agora eu vou lavar a mão de verdade. Tem um erro aqui, sabia? Peraí, eu vou no banheiro, Matheus, rapidinho. Tem um erro aqui, sabia? O quê? Tem uma janela no banheiro. Tem mesmo? Eu acho que alguém fez uma janela aqui. Ah, não. Isso é um erro. Isso é um erro? É. Você tava me espiando, tomando banho. Ah, não, tomou, não. Mentira. Você tava me espiando. Eu tô dormindo aqui, ó. Tô deitado. Aham, tá. Eu vou no banheiro, então. Ouviu esse? Credo. Peida, 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 peida. Credo, que nojento. Mentira, brincadeira, brincadeira. Foi só o som da minha boca. É verdade, galera, é verdade. Foi só o som da minha boca, foi só o som da minha boca. Não existe mod pra fazer peida. Foi real. Tá, tá bom. Vamos dormir, então, Matheus? Não tem como fazer esse som com a boca. Vamos. Aê, boa. Vou dormir. Precisa tirar a armadura? Sim, porque a armadura pesa. Você vai dormir com uma armadura desconfortável? Dorme, porque eu sou uma vida louca. Tá. Tá bom. Boa noite, Matheus. Boa noite. Ah, não, sério? Opa. Ah, Matheus. Tá bom. Bom. Matheus, então vamos começar o trabalho de hoje? Vamos. Ah, galera. O Matheus, ele fez uma piscina aqui, olha só. É, pois é. Ele fez uma piscina aqui. Sensacional. Sensacional. E aqui, vamos tomar um banho de piscina? Uau! Nossa, tá uma beleza isso aqui. Uau! Meu Deus, muito bom. Acho que tem que fazer um lado raso depois, né? Sim, pras crianças, né? É, pôr uma espada também, não sei. Sim, sim, exatamente. E aqui a gente vai colocar umas cadeiras pra deitar, né? Aham. Vai ficar bem louco. Bem louco. Bonitão, moleque. Bonitão. Então vamos lá, Matheus. Hoje é o dia de virar fazendeiro. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Só faltou o chapéu. Hã? Só faltou o chapéu. Faltou o chapéu de fazendeiro e o capim na boca. É, o capim na boca. Vamos lá, deixa eu descer aqui. Mano, eu fico perdido nessa casa muito grande, meu Deus do céu. Ah, olha só, Matheus. Também você fez isso daqui, né? Eu dei uma arrumadinha, óbvio, porque eu sou perfeccionista. Isso aqui é o bebedouro pros passarinhos. É. A gente tem companhia. Ainda não veio nenhum passarinho aqui. Uhum. Tô bem triste. Tinha que vir passarinho beber água pra nós roubar ele pra gente. E a gente tem que fazer um lugar melhorzinho pro monteirinho, né? Você acha? Uhum. É, nós arruma também. Boa, boa. Então vamos lá. Bom. Aonde a gente vai achar os animais? Onde? Primeiramente a gente tem que arrumar aqui a nossa fazenda. Deixa eu pegar o cego. Porque o Poké... Não, a gente vai ter que tirar tudo. Colher tudo. Porque o Poké, ele é um escravo ruim, entendeu? Eu falei, Poké, seja um escravo e colha as coisas pra mim. Ele não colheu direito. Não, ele colheu, só que ele colocou tudo errado depois. Eita, Poké. Ei, Poké. Ó, tem até uma abóbora aqui, velho. Sim, essa abóbora eu botei aí. Boa. Ah, tá. Ela já tá feita. Eu achei que tava, tipo, colhendo o trem. Não. Você tinha plantado ela, sei lá. Eu achei ela. Eu nem lembro onde que eu achei. Mas eu achei em algum lugar. Boa, boa. Tá, Matheus. Então vamos fazer uma abóbora bonitinha. Ela tomou o lugar ali. Sim. Tá, a gente tem que dividir a cenoura e o trigo. Sim, vamos fazer o seguinte. Essa primeira aqui em volta vai ser de cenoura. Cenoura. Até essa parte aqui vai ser cenoura. Eu tô com pouca cenoura. Eu tô com bastante aqui, então é de boa. Que boa. Pronto. Tudo de cenoura. Agora o próximo vai ser de batata, tá bom? Tá. Eu tenho duas cenouras aqui, eu vou comer. Boa. Fazer aqui o próximo de batata. Batatinha quando nasce. Vai. Esparrar uma bela chã. E o outro de trigo. E o outro de trigo. Igual ficou perfeito. Só que eu não tenho quase nada de trigo. Eu tenho uns 50 mil. Boa. Então beleza. Ficou perfeito, Matheus. Tá, e esse resto de trigo a gente faz pão ou guarda? Vamos fazer pão, né? Fazer coisas do dia a dia, ué. Boa. Olha que ficou bonita a nossa plantação, hein? Tem 24 sementes ainda. Tem 24 sementes. Então guardar lá. Depois a gente deixa bonitinho. Caraca, ficou bonita a nossa plantação agora, hein? Tá, tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Vamos guardar. A gente podia pôr mais cercas aqui ou não? Deixa assim mesmo. Ah, verdade. Deixa eu pegar a cerca lá. Deixa eu guardar a semente então. Aqui. Aqui. Ó, temos mais abóboras aqui dentro, hein, Matheus? Olha. Deixa eu ver. Uh, dá pra gente fazer uma plantação. É, é isso que eu ia falar. Tem como fazer semente? Se pôr a abóboras na craft? Sim, sim. Aí, ó. Nossa. Boa, Matheus. A gente tem que arranjar um lugar agora pra colocar ela. Sim, exato. Vamos então. Olha, a gente tem 45 trigos. 45 trigos? E um monte de cenoura. Boa. Tem mais um trigo aqui também. Caraca, moleque. A gente tá muito bem, Matheus. A gente tem biscoito. Nossa, quem fez biscoito? Biscoito? Acho que o Pock, ele deve ter pego, alguma coisa parecida. Ô, louco. Biscoito, mano. Sim, você viu? Mas, ô, Matheus. Ó, a geladeira tem comida. Vou fazer então o café da manhã, então, tá bom? Faz. Ô, eu vou assar essas batatas no micro-ondas. Será que tem como? Não sei. Não faço ideia, na verdade. Ah, só dá pra pôr uma. Dá. Olha, que legal. Dá? Batata assada. Batata assada, mano. O munho é que só põe uma por vez, mano. Ah, você tem mais trigo? Tá no baú. Tá, então eu já peguei tudo. Tem trigo no baú. Já peguei tudo. Bom, Matheus. Só não, não. Vem tomar café, vai. Vem tomar cafezinho. Ô, a gente tem que pôr prato aqui. Cadê os pratos? Sim, a gente tem que comprar... Bom, hoje vai ter que ser na mão mesmo. Hoje vai ter que ser na mão. Então, toma o seu café da manhã aí e vamos comer. Bom, cadê minha barra de comida? É verdade. Cadê a comida? Sumiu. Eu acho que quando tá, tipo, com fome normal... Ah, não. É quando tá na cadeira. É? Aham, daí some. Que doideira. Tá, tudo bem. Bom, comemos então. Finge que a gente comeu o pão. Bom, Matheus. Estamos cheios. Caraca, eu acho que... Vamos atrás logo dos animais que daqui a pouco esse episódio vai ficando por aqui, cara. Sim, já tem oito minutos praticamente. Sim, sim, já tem oito minutos. Bom, Matheus, você tem cerca aqui pra tampar? Não. Tá, então a gente faz isso depois. Tá, vamos procurar animal. Vamos. Ah, precisamos de trigo. E vaca. É verdade. E semente. Vamos lá pegar. Pega lá no baú. Sim, eu já vou aproveitar pra pegar cerca bem rapidão. Bem rapidinho pra gente só completar ali. Onde que a gente vai achar, será, os bichos, hein? Não sei, Matheus. É uma boa pergunta. Nossa. Ah, no mapa dá pra ver. Tem bastante vaca ali, ó. Boa, verdade. Verdade, verdade. Não tinha pensado nisso antes. Como é que abre o mapa? Jota. Jota, exato. Olha, tem bastante vaca ali. Nossa, só tem vaca aqui. Deixa eu pegar aqui. Ih, Bibi, só tem vaca. Ih, Matheus. Depois a gente pega mais então, sei lá. Mano, como que faz cerca no Minecraft? Juro que eu não sei. É graveto e madeira. Ah, tá. Tem... Só que eu não lembro agora o esquema. Eu acho que é madeira nos cantos. Caraca, que rolê, velho. Cerca no meio. Ah, não. Caraca, eu não faço ideia. Juro, vou ter que olhar no bagulho pra ver como que faz. Nossa, tá. É graveto no meio e madeira do lado. É. É isso. Mudou, né? Versão nova. Atualizou. Pá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bonitão, Matheus. Fiz várias cerquinhas aqui pra gente poder pular a cerca à vontade. Cadê? Você pegou tudo os trigos? Só tinha um trigo. O resto eu fiz de pão, Matheus. Isso foi um erro. Desculpa. Sério? Você fiz tudo de pão? Sim. Mas dá pra gente trazer elas aqui, entendeu? Ah, tem farinha aqui. Eu vou... Ou não? Farinha? É, tem osso. Dá pra fazer farinha pra... Pra crescer o trigo ali. Boa, boa. Bom, Matheus, estamos atrás dos animais. Temos que ir atrás dos animais. Você tem um trigo aí? Só um? Tem um? Tá, eu vou arranjar um pra mim, porque eu quero... Beleza. Quero ter trigo. Boa. Você tem farinha de osso aí? Tem, eu acabei de fazer. Ha, ha. Caraca, aqui tem bastante vaca, velho. Tem, tem. Aonde que a gente vai trazer essas vacas, Matheus? É, então a gente tem que construir alguma coisa, algum bagulho. Sim, exatamente. Vamos construir, então, e no próximo episódio a gente vai atrás dos animais? Você acha melhor? Sim, vamos começar, então. Então vamos. Deixa eu pensar. Onde que vai ser mais... Bairro, jobedos. Eu vacilei. Droga. Aqui. Deixa eu ver. Quis merda. Tá. Nossa, a gente tá sem espaço. Sim, a gente tá sem espaço, mano. É isso que eu tava pensando aqui. Só tem montanha aqui em volta da casa. Exato, exato. A gente pode fazer em cima dessa montanha, não sei. O que você acha? Vou fazer uma pá de ferro. Ah, já tem uma aqui prontinha que eu fiz pra usar e nem usei, no caso. Que boa. E agora? Onde a gente pode fazer? Boa. Vamos fazer aqui, então, Matheus. Primeiramente, a gente vai ter que tirar toda essa montanha. Essa montanha aqui? Sim, vai ter que tirar essa montanha. Nossa, moleque. Vai demorar. Vai dar um trabalho, hein? Puts. Vai dar um trabalho. Mas arrancar isso é só montanhão aqui? Sim, exatamente. Mas a gente faz isso, tipo, em off e no próximo episódio vai estar sem montanha, tá ligado? Claro. Porque casa de monteiro não tem montanha, né? Claro. Olha a piadinha. A gente vai arrancar tudo isso aqui. Eu vou arrancar na mão. Mentira, eu vou fazer pá. Boa. Beleza. Então, é só a gente abrir essa montanha aqui que já é GG pra gente, Matheus. Sim. Nossa, vai demorar muito pra abrir essa montanha. Vai demorar muito pra gente abrir essa montanha. Porém, a gente consegue, Matheus. Só dedicar uns dias, umas semanas, uns meses, vai? Sim. Daqui três meses a gente consegue. Bom. Mas, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram, beleza? Tanto no canal do Matheus quanto no meu canal. Mas, é basicamente isso. Bom. Deixa o like favorito. Inscreva no canal. Inscreva no canal do Matheus que vai estar na descrição. E também, inscreva no canal do Matheus que vai estar no vídeo dele. E no meu canal que vai estar na descrição. Então, é basicamente isso. Dá um tchau aí, Matheus. Tchau, galera. É nóis. É nóis. O melhor vocês é... Falou. Fui. Fui.